A CIDADE NO BRASIL 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 Estes são os primeiros violinos Depois temos os segundos violinos Que são iguais aos primeiros violinos Mas agora vão tocar para a melodia Estão ali os segundos violinos Estão a ver a linda amarela Que são os segundos violinos Querem ouvir os segundos violinos? Sim! Um bocadinho dos segundos violinos Sr. Maestro, se faz favor Sr. Maestro, se faz favor Agora as violas são quase iguais aos violinos Não são bem iguais Já vão ver, eu já vou mostrar Violas, toquem lá as violas Levantam-se as violas Estão ali três violas que parecem violinos Mas não são Não se deixem enganar Porque não são mesmo Violas, toquem lá São só duas violas do original São três E agora os violons certos As violinas certos Então, as violinas certos As violinas certos Então, escuta lá de violência. O maior de todos, nem vão imaginar, o maior de todos, vocês nem sabem, é o Contrabaixo. Olhem para ali para o Contrabaixo. É até bom, eu vou afastar um bocadinho. Querem ver o Contrabaixo? Olhem para aqui. É um violino muito grande. É um violino muito grande. É um violino muito grande. Que bom! Agora vou-vos mostrar outros. Estes agora já não têm cordas. Estes agora é preciso superar. Começamos com a flauta. Estão lá, se não olham, tantos sopros. Sopros, sopros. Vamos começar com o flauta um bocadinho. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Agora escuta a alaneca, o aloe. O aloe parece um pato que está constipado. Mas é muito bonito o som. Querem ver o aloe. Querem ver o aloe. O que é isso? E agora eu não quero assistir um fagote, vamos ouvir o fagote, o fagote também é muito engraçado. É primo do aboe, o fagote, vamos ouvir um bocadinho do fagote, vamos ouvir o fagote e o trombone, ouvirem o tempo, fagote e trombone, toquem lá. E agora eu não quero assistir um fagote, mas estes dois agora tocaram o seu irmão, onde toca fagote ou toca trombone. E agora temos a produção, vou-vos apresentar o meu amigo Pimentinha a tocar, vamos ouvir um bocadinho do triângulo. E agora eu não quero assistir um bocadinho do triângulo. E agora eu não quero assistir um bocadinho do triângulo. Escutem a caixa, escutem, escutem a caixa, escutem. E agora eu não quero assistir um aluno que toca, agora vamos apresentar um aluno que toca telemóvel. Escutem, 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 escutem. Escutem, um aluno que toca telemóvel. Escutem, 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 escutem. E aí pá, chama-se Mamarimba. E aí pá, chama-se Mamarimba. Querem ver? Escutem como é que são a orquestra. Amém. 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 Bom dia, senhores telespectadores, bem-vindos ao Jornal da Natureza. Hoje, temos em destaque a nossa cidade e o ambiente no nosso planeta. Hoje, às 15h30, a população de Portimão assistiu um espetáculo inédito. O Largo Manuel Teixeira Gomes foi invadido por um banco de pinguins do Arte Antártico. Segundo os biólogos que estudam aquela espécie animal, as cidades costeiras estão a ser visitadas por estas simpáticas criaturas que querem encontrar alternativa ao seu habitat, que está a ser destruído pelo gelo. Na realidade, os glaciares estão a derreter e a fauna e a flora estão a sofrer com isso. Já ontem, tinha sido avistado um urso polar ao largo da Praia do Val, pelo mesmo motivo. Dizem os ecologistas que este fenómeno será cada vez mais frequente nas nossas águas. A guarda costeira foi tentar perceber em que estado estava o urso, mas o animal foi-se embora visivelmente zangado com os humanos. Quanto aos pinguins, parece que só vêm cá no verão, aparentemente por causa das chardinhas. que, segundo os ecologistas, é uma comida que os pinguins consideram exótica. O que é isso? Amém. 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 Notícia de última hora. Estão a desaparecer as abelhas. Um famoso apicultor da região relatou ao nosso repórter que as abelhas estão a desaparecer. Tudo parece ser causado por uma diminuição das plantas que as abelhas gostam, o rosmaninho. Os seres humanos arresaram com muitos hectares de campos do rosmaninho e agora as abelhas foram para outros sítios para ver se encontram aquela planta. Segundo o apicultor, desapareceram de um dia para o outro sem sequer avisarem. Amém. Além disto, este senhor está bastante preocupado, pois se não há abelhas, há muito menos polinização. E se não houver polinizadores, dificilmente haverá certos frutos na próxima primavera. O apicultor construiu colmeias mais bonitas e coloridas para ver se atraía as abelhas. Mas estas parecem não estar interessadas nas colmeias bonitas, mas antes em campos de flores cheirosos. O Ministro da Agricultura, Dr. José Gato Bravo, já foi avisado e há a promessa de voltar a restituir à natureza os campos de flores que agradam as abelhas. Até porque, senhor ministro, em visita aos nossos campos, foi picado por uma abelha no nariz em sinal de protesto. Agora... Não. Não. O maior. Não. Agora... Amém. 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 O Sr. Presidente da Câmara, Dr. Aniceto Carapau, disse que estavam já projetados novos jardins e até foi prometido um lago com patos bravos, que já foram até encomendados. O Sr. Presidente não quis falar de onde mandou vir os patos bravos, mas fontes seguras dizem que estes animais foram encomendados a Lisboa. Amém. 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 O que acontece aos melhores? Ontem à tarde, o Sr. Evaristo Pintacil deu entrada num hospital com uma perna partida. O Sr. Evaristo ia passar junto à rua do comércio quando escorregou uma casca de banana. A Câmara Municipal já alertou a população para o perigo de haver lixo no chão, mas, mesmo assim, ainda há pessoas que não usam nenhuma. Disse o Sr. Evaristo Pintacil, que não havia dez minutos, que teve de se desviar dos cocós de cão que por ali havia nessa rua. Perguntámos à Junta de Freguesia o que se estava a fazer para que isto acabasse. E a Sra. Presidente, Dra. Rebeca Alforreca, disse-nos que tinha havido uma grande campanha para que tal não acontecesse. Foram feitos cartazes e foram distribuídos gratuitamente sacos de plástico para que os donos dos animais apanhassem os cocós do chão. E, por isto, a Sra. Presidente insistiu com a população para que não deite lixo para o chão e para que trate convenientemente dos seus animais de estimação. A Sra. Presidente. A Sra. Presidente. A Sra. Presidente. Amém. Amém. Boa tarde, senhores telespectadores. Bem-vindos ao Jornal da Natureza. Eu sou a Manuela Sardinha e estou aqui para vos dar conta das últimas notícias. Hoje temos em destaque uma notícia extraordinária acerca de Melros. O nosso repórter do exterior, Manuel Pardal, está hoje em Portimão para nos dar conta de um fenômeno extraordinário. Um verdadeiro concerto de Melros no Jardim Francisco Bivar, junto ao Rio Arado. Boa tarde, Manuel Pardal. Pode-nos relatar o que está a acontecer por aí. Estou aqui com uma testemunha do fenômeno raro. Como é que se chama? António Melro. Olá, André Melro. Como é que foi ouvir este espetáculo de Melros? Foi maravilhoso, só que houve um que não gostou de mim. E então, compreende, não é? Pois, mas foi muito bonito. Ok, posso falar mais alguma coisa? Os Melros são animais muito engraçados e eu gostei muito de ouvir este concerto dado pelos Melros. Não sei porque é que isto aconteceu. Vamos ouvir os cientistas. Ok. E é a opinião de Portimão com este... para este concerto. O que foi construir uma nova cidade, amigadamente, onde tudo isto há uma força de ficar decente. O sol de aproveitar, não constar água mais Manda desperdiçar, a casa onde eu vivi não será dos meus pais Vou construir uma nova cidade, a vida famílica Onde tudo que está mal possa ficar diferente Vamos aqui para brincar, vamos sempre pelo andar E para o primeiro lugar, vou ter uma cidade de São Luísão Boa tarde, bem-vindos ao Jornal da Natureza O Sr. Francisco Lontra foi internado com um galo na cabeça Mas já está fora de perigo Diz o paciente que um esquilo lhe atirou com uma noz à cabeça Quando passeava pelo jardim de um tablioteco municipal desta cidade Ora, como se sabe, não há esquilos nos jardins de Portimão Ainda assim, o Sr. Lontra afirma que foi um esquilo Diz ter visto um animal em cima de uma árvore À espera que este passasse por baixo para lhe atirar a nós Procurámos as explicações que um biólogo e o que nos foi dito é Que efetivamente estes animais começam a aparecer cada vez mais no sul do nosso país No entanto, ainda não há notícias de terem chegado ao algarve O Sr. Francisco Lontra diz não confiar nisso E diz que já tomou providências Já comprou um capacete protetor para passear naquele jardim Assim alerta-se a população de Portimão Para que se vire o Sr. Francisco Lontra a passear de capacete A pôr que vai demorar para o jardim A pôr que vai demorar para o jardim Quero dar-te comigo Ei, quero salvar Não sou a cidade, mas todo o planeta Cante-os e animais O que é o Senhor em mim? Senhor, professor Eu quero saber Hoverá animais Que vão desaparecer Mas podemos saber Então o que fazer O que não podemos É deixar-nos morrer É deixar-nos morrer É deixar-nos morrer Só o que é o Senhor em mim É deixar-nos morrer Eu quero saber Mas será É deixar-nos morrer Que vão ficar O Senhor em mim É deixar-nos morrer E agora É deixar-nos morrer Ou seja Sembra Mãe 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 Amém. 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 Boa tarde, senhores telespectadores. Bem-vindos ao Jornal da Natureza. Hoje, os habitantes da Rua das Tulipas acordaram em supersalto com os gritos desesperados de uma moradora daquela rua. A Dona Margarida Rosa pediu auxílio aos altos berros e pedia que se chamasse a Proteção Civil. Tudo por causa de um morcego que descobriu pendurado no cortinato da sala. A própria senhora, em pânico, pediu para que matassem um animal que lhe assopar o sangue. A Proteção Civil ocorreu ao local, levou o animal também visivelmente assustado, talvez mais do que a Dona Margarida Rosa, explicou à senhora que os morcegos são muito benéficos, porque são grandes controladores de pragas, como, por exemplo, as pragas dos mosquitos. Explicaram também à senhora que isso de os morcegos morderem os humanos para lhes tirarem o sangue não é bem assim. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. Tudo acabou bem esta manhã na Rua das Tulipas. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e o morcego simpático. A Dona Margarida Rosa, visivelmente mais calma, confessou que até achou o morcego simpático e que até achou o morcego simpático e que, no fundo, não lhe queria fazer mal. Para as técnicas de todos os carregados, do som, da luna, do tudo. E agora, só quero mais uma salva especial, muito especial, que é uma salva dito especial para todos vocês e para os vossos professores. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado e até à próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado.